É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar o sonho no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar o andaril Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia bruto É adorar quando não há repulsos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Aleluia Aleluia, nós te adoramos Te adoramos, é Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas E como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força levando as suas mãos Levando as suas mãos E declaro isso Te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Ele está cuidando de você Aleluia Maria Marçal e Isaac Martins, maravilhosos, lindos Amém Amém Obrigado.